Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo pintando pérola, tá? Eu já tinha feito um vídeo, mas ele não ficou muito bom, então estou fazendo um outro vídeo agora pintando outra cor de pérola, mas é a mesma coisa, tá? É fácil, rápido e muito simples de fazer, tá bom? Então vamos lá agora para os ingredientes que nós vamos usar para pintar essas pérolas, ó. Essa é azul, amarela, roxa, tá? Agora eu vou pintar uma rosa, tá bom? Então vamos lá, vou passar agora para vocês os ingredientes que nós vamos usar, ok? Olha, eu vou usar o corante, ó. Ele é um corante alimentício, tá? É o alimentício, não de fazer bolo, fazer, né? Suspir, essas coisas. É para colocar cor no alimento, tá bom? E vou usar a pérola. Aqui vou usar a pérola número 5, ela é pequenininha, ó. Tá? E o álcool, ok? Aqui não vou fazer a propaganda do álcool, mas vou mostrar o qual eu estou usando, ó. É o 92.8, ok? Que eu estou usando. Então, vamos precisar de um copinho descartável, qualquer vasilha que vocês tenham, tá? Que seja, né? Descartável que vocês não vão usar mais, ok? E vamos colocar uma ponta. Não precisa ser uma colher não, tá? Ó, uma ponta de corante. Colocando no copo. Colocar o álcool. O álcool, tu vai colocar meio copo, assim, sabe? É o suficiente para tu cobrir as pérolas, que no caso aqui, eu não vou fazer um copo cheio. Eu sempre faço esse copinho descartável, é cheio de pérola, tá? Mas aqui é só uma demonstração, então eu vou fazer meio copo só. Mas o álcool aqui, o corante, ele tem que cobrir a pérola, tá? Tem que cobrir tudo. Ó, vou dar uma mexidinha aqui, ó, para derreter bem o corante, tá? É muito simples de fazer. E coisa rápida, muito rápida também. Até vocês vão ver a duração desse vídeo, quantos minutos só, que vocês vão ver que é coisa bem rápida mesmo, ok? Ó, agora eu vou colocar as pérolas aqui, tá? Dentro do, deste corante. E aqui, ó, é só, ó, ela já está pintada, ó. Eu só larguei dentro do corante, ok? Pode deixar aqui, ó, um minutinho, para ela ficar um pouquinho mais forte, tá? E se vocês querem ela mais forte do que ela vai ficar, vocês põem uma pontinha a mais decorante, ó, um pouquinho mais. E mexe para derreter, né? E a pérola, ela já está pintada, meninas, tá? Eu só estou mexendo aqui, para vocês verem, ok? Ó, ela já está pintada, tá? Elas vão ficar igual essas, ó. Essa eu pintei com o corante amarelo, com o corante uva e com o corante azul, tá? Que até eu tenho aqui na garrafinha, ó, porque depois a gente guarda, ó. Corante azul. Aqui eu tenho o verde. Aqui, ó, eu tenho o uva, que vocês podem fazer com o rosa e o azul, vai ficar também essa cor, tá? Aqui eu já tinha pronto o rosa, ó, mas eu acabei fazendo aqui de novo, para vocês verem, ok? Aqui, ó, eu tenho o laranja, que a pérola fica bem laranja. Então, esse corante, vocês podem usar e guardar na garrafinha plástica, assim, né? Uma vasilhinha tampada, que vocês vão poder utilizar quantas vezes vocês quiserem, esse corante aqui, ó. Agora eu vou lavar a pérola para vocês verem, tá? Só, agora é só lavar, tá? Vamos lá. Ó, eu já tô com a minha peneirinha aqui, ó, na pia, ó. Tá? Agora eu vou... Eu só vou tirar essa... Esse corante aqui, que eu ainda vou usar ele, ok? Só um minutinho. Vou pegar uma vasilhinha aqui. Pronto. Ó. Eu vou... Tô tirando aqui, ó. Porque esse daqui eu vou colocar na garrafa, de novo, para me usar quantas vezes eu precisar, ok? Ó. Tá? Aqui é só isso. Aqui, ó, tô tirando a tinta toda dela, né? Ó, ficou assim, ó. Isso eu coloco na garrafa e vai tá prontinho. Agora aqui, ó, é só lavar. Lava na água corrente. Quando tá lavando, parece que vai sair o... A tinta toda dela, sabe? Porque olha como que fica, ó. Lava bem, tira bem o excesso do corante. Tá? Outro vídeo que tinha, fez, menino? Acabou o meu caso. Então, bem na hora que eu ia passar pro pano pra mostrar pra vocês como a água tinha puxado. Então, não ficou bom outro vídeo. Agora, eu vou fazer de novo, pra vocês verem. Ó, quando a água sair lá embaixo, ó, bem limpinha, é porque tá boa a pérola tá limpa, tá? Ó, não tem mais nada de tinta, ó. Tá saindo bem limpinha a água. Ok? Então, fecha a torneira. Ó. Tirando o excesso. Só tô batendo aqui pra tirar o excesso um pouquinho debaixo da torneira da água, tá? Toda torneira segura a água um pouquinho. Ok? Ó. Olha, não tem nada de corante aqui, ó. Ó. Tá tudo limpinho, né? Então, olha aqui, ó. Olha a cor da pérola, meninas. Olha só. Olha que cor mais linda que fica. E vocês viram que é coisa muito rápida de fazer. Olha. Quer ver? Ó, vou enxugar um pouquinho aqui pra vocês verem como não mancha nada. Agora, depois de lavada, ela não sai mais nada, ó. Ó. Viram? Olha aqui, ó. Olha onde ela tá, ó. Ó. Se tem alguma coisa aqui, ó. Nada. Ela fica limpinha, limpinha. Quer ver? Ó. Essa cor aqui, ó. Essa cor aqui, ó, meninas, não sai mais, tá? Tu pintou, enxagou bem, pode usar. Já só enxugar, né? Enxuga bem e já pode usar. E ela não vai sair. E ela não vai sair, tá? Eu faço todos os meus chinelos com essas pinturas que eu mesma faço. Eu aprendi com esse corante alimentício porque fica muito bonita a pérola, olha. Esse pingo aqui, ó. Foi da hora que eu preparei aqui que caiu, tá? Não tem nada a ver com aqui, ó. Olha onde eu tô arredando a pérola aqui, ó. Ó. Como não tem nada no paninho, tá vendo? Tá limpinho? Olha, essa azul, que linda que ela fica. Olha a roxa. Amarela. Eu tenho outras cores lá que eu faço também. Dourada. A dourada, meninas, eu descobri que o preto, o corante preto deixa a pérola dourada, tá? Mais forte, mais fraca. Fica em dois tons, assim, muito lindo do dourado, tá bom? E aqui está, menina, esse vídeo de hoje pra vocês. Consegui terminar, que é outra vez, quando eu fui colocar aqui pra enxugar, pra mostrar pra vocês como ficava, ela, o meu vídeo, quer dizer, o meu cartão acabou e o vídeo não ficou bom, tá? Então, agora eu consegui terminar pra vocês aqui, ó. Olha só. Fica muito lindo, tá? Esse corante, vocês vão encontrar em lojas de panificadora, nos mercados também tem, tá? Uns potes menores, esse meu aqui, ó, é um pote grande, ó. É um pote de meio quilo, tá? Eu uso essa marca aqui, ó. Não tô fazendo a propaganda da marca, tá? Mas eu uso essa marca, mas vocês podem usar qualquer marca, tá? Vai dar certo do mesmo jeito. O que não dá certo, meninas, É esse aqui, ó, que eu vou mostrar agora aqui, ó, pra vocês, tá? Esse aqui, que vocês encontram no mercado, esse não dá certo, tá? Aquele líquido pequenininho, ó. Esse aqui não dá certo, tem que ser o em pó, a anelina em pó. Essa dá muito certo e fica muito bonita as pérolas, tá? Ok? E por hoje, menina, é só. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, que eu consegui terminar esse vídeo. Eu consegui fazer ele inteiro, né? Pra mostrar pra vocês direitinho como é que faz. E espero que vocês gostem, que vocês compartilhem, que vocês curtam esse vídeo, tá? E que seja de bom aproveito pra vocês, que eu sei que tem muitas meninas que não conseguem comprar pérola já pintada. Então, você pode comprar a branca e pintar da cor que você quiser, tá? Eu testei com papel crepom, eu não gostei. Não ficou uma cor assim bonita, brilhosa, sabe? Eu não gostei. Por isso, eu tentei com esse corante que eu tinha em casa e deu muito certo. Eu só pinto as minhas pérolas agora com esse corante, ok? E fica muito bonito demais, tá? Então, por hoje, menina, é só. Espero que vocês gostem, tá? E seja de bom aproveito pra vocês esse vídeo, ok? Tenham um bom dia, meninas. Tchau.